Bom, vamos dar o nome do Senhor Jesus, nós cantamos sempre que os que confiam no Senhor são como os montes do Senhor, não se abram, e nós sabemos que você é uma serva de Deus um servo dedicado de Deus, e para mim você como é Jó, confia muito no Senhor e o Senhor nunca abandonou as pessoas que confiam no Senhor o Senhor sempre fala aqui em várias passagens da Bíblia e fala, todo benefício vem daquele que tem fé no Senhor tem várias passagens que falam isso e nós sabemos que você confia em Deus, que você confia no Senhor e eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor Jesus vai te abençoar, vai te honrar e nós temos certeza que dentro de pouquíssimo tempo nós vamos estar algum testemunho de vocês informando que Deus agiu com a tua vida como Ele sempre vem agindo para poder cada vez mais solidificar a nossa fé e nós confiamos no Senhor igual eu já disse várias vezes aqui os nossos testemunhos sempre vêm da nossa própria igreja nós não precisamos buscar testemunho lá fora porque o Senhor tem nos honrado o Senhor tem agido dentro da nossa igreja apesar da gente ser pouco nós temos visto um milagre acontecer na nossa igreja sempre e eu sei que Deus vai continuar fazendo isso como Ele sempre fez amém? amém nós vamos fazer a nossa santa ceia eu gostaria que todos abrissem suas Bíblias e ficassem dependendo com a palavra do Senhor abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios 1 Coríntios no capítulo 11 1 Coríntios capítulo 11 nós vamos ver a partir do versículo 23 que diz o seguinte porque eu recebi do Senhor o que eu também nos ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo brado graças o partiu e disse tomar e comer isto é meu corpo que é partido por vós fazer isso em memória de mim semelhante semelhante também depois de se ar tomou o cálice dizendo este cálice é o novo testamento do meu sangue fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim porque todas as vezes que comeres e beberes este cálice é anunciar a morte a morte do Senhor até que vem portanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor examinai pois o homem é si mesmo e assim como desse pão que beba desse cálice porque o que come bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação não servem no corpo do Senhor por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem porque se nós julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas como somos julgados somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo portanto meus irmãos quando vos adjuntais para comer esperar entre os outros mas se algum tiver como como encargo para não vos adjunteis para a própria condenação quanto as demais coisas podem nalae quando voltei com o amém para sentar então nós vemos essa palavra aqui sobre Santa Ceia e uma vez por mês a gente sempre repete esse ritual da Santa Ceia porque como nós vimos na palavra de Jesus Jesus pediu naquela noite da Santa Ceia que a gente repetisse isso até que ele voltasse porque ele não pode ser esquecido as coisas marcantes que acontecem na nossa vida elas não podem ser esquecidas a gente vê assim as coisas marcantes seja elas ruins ou sejam boas elas não podem ser esquecidos as coisas boas às vezes acontecem na nossa vida como o nosso nascimento por exemplo toda vez que a gente faz aniversário nós lembramos que nós nascemos um dia e foi uma coisa muito boa a gente ter nascido todo ano no seu aniversário você está comemorando isso a mesma coisa você faz para o seu filho para o seu marido a sua mãe o teu pai seu ente querido coisas boas não podem ser esquecidas então nós comemoramos todos os anos as coisas ruins também não podem ser esquecidas para que a gente lembre daquilo para que não volte a acontecer por exemplo o 11 de setembro que todo ano lembrado o que não pode ser esquecido foi uma coisa muito ruim que aconteceu para esse país talvez a pior coisa que aconteceu nesse país e assim você lembra da morte de um amigo da morte de um valente você também não quer esquecer as coisas ruins não pode ser esquecido e Jesus quando fez a Santa Ceia como nós lemos nesse texto aqui ele não quer que a morte dele seja esquecida porque hoje como nós lembramos a primeira leitura aqui falava sobre isso sobre a morte que ele morreu para levar os nossos pecados e ele não quer que seja esquecido nesse texto que eu acabei de ver aqui ele fala fazer isso em lembrança de mim até que ele retorne então até que Jesus retornar nós temos que fazer isso é um pedido de Jesus Cristo então essa cerimônia que a gente faz essa passeia nós não estamos querendo imitar Jesus naquela noite nós não estamos comendo porque nós estamos com fome nós estamos fazendo apenas aquilo que ele pediu Jesus pediu fazer isso em memória de mim repetir essa santa ceia até que ele volte esse texto que eu li aqui agora está claro então por isso que nós fazemos nós estamos cumprindo uma ordem de Jesus Cristo e como ele não voltou ainda nós vamos fazer isso ainda o que ele pediu porque a morte dele não foi um fato marcante e os fatos marcantes sejam eles bons ou ruins eles não podem ser esquecidos amém então nós vamos na iniciação da ceia eu convido o diálogo então a eu vou pedir o diálogo Antônio que ore pelo Paulo vou pedir a pastora Lúcia que ore pelo Carlos Pai querido em nome de vosso filho Jesus Senhor que ore com esse pão que foi Jesus seu filho crucificado na cruz e peço que a pessoa em nome de vosso filho amém para nós convençam a tua presença Senhor nós queremos não consagrar este vinho Senhor como simbolismo do teu sangue Senhor que foi derramado pelas nossas vidas Pai sangue esse que tem poder de perdoar os pecados sangue esse que tem poder Senhor de dar uma nova vida Senhor para nós Pai que ao tomarmos este Senhor esse cálice podemos Senhor não ter só comunhão contigo mas podemos sentir algo novo nas nossas vidas Senhor o poder da cura o poder Senhor ao Pai de sermos diferentes e termos esta união e comunhão Senhor participando do teu sangue do teu corpo em nome de Jesus é que consagramos amém 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 vamos Amém. 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 Irmãos, esse pão e esse cárcio foram consagrados. Eles foram consagrados com autorização do Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vimos na Bíblia, nos deu autorização para poder repetir o que Ele fez, consagrar esse pão para representar o corpo de Jesus, consagrar esse cárcio para representar o sangue do Senhor que foi derramado. Então eu tenho certeza que aquele que ingerir esse pão, que tomar esse cárcio, está tomando o corpo de Jesus e o sangue de Jesus. Porque isso foi autorizado pelo próprio Jesus Cristo. Então eu tenho certeza que esse aqui traz a solução para todos os nossos problemas. Tenho certeza que esse é o melhor remédio que o homem jamais poderia fazer. Então, nós vamos fazer isso aí em memória de Jesus Cristo. E todo aquele que ingerir, que tiver uma eternidade, será curado. Todo aquele que tiver um problema, vai ser resolvido. Porque esse é o sangue de Jesus, o corpo de Jesus. É o Senhor dos Exércitos na nossa vida. naquela noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão. Ele partiu e disse, Tomai e comi, porque este é o meu corpo. Podem participar. da nova aliança. Esse é o meu sangue, que foi, correu uma cruz, para a remissão dos nossos pecados. Nosso Senhor. Podem tomar em nome de Jesus. Pai, ainda na Tua presença, Senhor, te louvamos, Senhor, porque Tu és Deus nas nossas vidas. Pai, como a Tua palavra fala, Senhor, é o que fazemos em memória de Ti, Senhor. Aonde, Senhor, comigo, se tomou, Senhor, ao Pai, esse caro é o simbolismo do Teu sangue. Jesus, ajuda-nos a permanecer firme, para que possamos, Senhor, estar firme neste propósito até que Tu venha. Para que, então, possamos participar, Senhor, da grande mesa, que eu creio que está sendo preparada para o Seu, Senhor, para a Tua noiva, para fazermos parte, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firme, que haja, Senhor, mais união no nosso meio. Pai, como foi falado aqui, Senhor, nós cremos que a poder do Teu sangue, Senhor, quando o Senhor participamos. Pai, nós cremos, Senhor, que Tu pode operar um milagre nas nossas vidas. Em nome de Jesus, é que nós louvamos e já Te agradecemos. Amém. Amém.